Salve, salve, galera da TV Borda, ao meu lado, Jonah Burjak. Acertei? Acertou. Tudo bom, pessoal? Jonah, me fala uma coisa, cara. Você está estreando numa novela que tem um texto que é emblemático da teledramaturgia brasileira. Como é que é isso? Bom, pra mim é um grande prazer estar nesse projeto. O livro é um livro espetacular, uma história de família. Então pra mim tem uma importância muito grande. Eu que vi uma família muito bacana e que se parece muito com a história da Dona Lola. E pra mim é um grande prazer estar nesse projeto, como meu primeiro projeto que eu vou fazer da atuação. E eu sou apaixonado na história. O livro já tem três vezes, já é a terceira vez que eu leio. E é isso, é um grande prazer. Fico muito feliz e muito grato de participar desse projeto. E ele faz parte de que núcleo do personagem? Eu faço parte do núcleo da família da Genu e do Virgulino. Eu sou o Lúcio, dos anos 30. E o Lúcio vai ser um grande revolucionário da história. Ele vai batalhar pelos direitos das pessoas, da democracia do país. Ele que vai estar ligado com a questão da social. É isso. Bom, beleza. Então faz o convite aí pra galera, então. Não perca galera, dia 30 de setembro, éramos seis e sua nova novela das seis. Com o Lúcio. Com o teu nome. Jonathan Bujack. Isso. E grande elenco. Valeu, garoto. Boa sorte, viu? Muito prazer. Muito obrigado. Até lá. Até lá. Até lá.